Quem manda na ilha, esporte, esporte, quem manda na ilha, esporte, esporte, quem manda na ilha, esporte, esporte, quem manda na ilha Com o esporte eternamente estarei, os rubro negra são as cores que abracei Um abraço de tão forte, não tem separação, pra nenhum meu esporte é religião A vida a gente vive pra vencer, esporte, esporte, uma razão para viver 13 de maio 1905, dia divino em que Guilherme tinha aqui no Reúne no Recife, atente seguidores, mudando esta nação de vencedores Quem canta, inobrece e dá prazer, esporte, esporte, uma razão para viver Eterno símbolo de orgulho ao pavilhão, de listras pretas e vermelhas com leão Peguendo o imponente, o imortal escudo, mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem de belo oferecer, esporte, esporte, uma razão para viver São gerações e corações fazendo história, são campeões e emoções tecendo a glória Do brabo leão da ilha, esporte, esporte, é obsessão Que faz bater mais forte o coração Torcida mais fiel não pode haver, esporte, esporte, uma razão para viver É o esporte, mané!